Olá, seja bem-vindo à Igreja Apostólica Vida Nova. Nosso papel é te fazer crescer no amor a Deus, às pessoas e no conhecimento da Palavra. Estamos felizes por ter você aqui. Por isso, fique ligado em nossa programação. Neste mês de outubro, o tema das quartas sobrenaturais será Construindo uma Vida Nova. Não deixe de participar. Oi, Igreja Amada de Vida Nova. Deus abençoe vocês. Estou muito contente porque vou estar com vocês proximamente dia 17, 18 de outubro, fazendo festa para Jesus com o novo CD que a gente está apresentando. Festa em Ti. Vamos fazer o lançamento oficial aí na Vida Nova. Um abraço grande. Convidem todo mundo. Não percam. Vai ser um tempo de Deus. Deus abençoe. Até mais. Tchau. No mês de outubro, precisamos de voluntários que tenham noção básica de computação e internet para ensinar o Ministério da Terceira Idade a utilizar o computador e celular, como acessar internet, Facebook, e-mail, enviar mensagens e outros. As aulas iniciarão no mês de outubro. Para participar, fale com a liderança após os cultos. Música Sou cristão. Sou evangélico. Sou seguidor de Cristo. Estou conectado. Plugado. Mas eu não sou o perfeito. 25, 30, 40, 50 anos. Realmente não importa a minha idade. O que importa é que eu vim para esse mundo para fazer a diferença. Eu quero estar com pessoas como eu. Quero ser inserido no corpo de Cristo. Estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu sou de Cristo. Mas e você? Qual é a tua vida? Vem contar a tua história aqui. Música 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 Mas você tem que escolher. Dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Música Terça-feira, Mulheres em Movimento, às 14 horas. Nova Vida em Cristo, às 20 horas. E Seminar Fundamentos Ministeriais, às 20 e 15. Quarta-feira, Reunião da Vigoridade, às 15 horas. Quartas Sobrenaturais, às 20 e 15. Sexta-feira, às 20 horas. Curso de Noivos e Casais. Às 23 horas, Oração dos Jovens e do Projeto Alcance. Sábado, Curso de Noivos, às 14 horas. Células de Jovens e Adolescentes, às 17 horas. Domingo, Curso de Batismo e Escola de Líderes, às 9 e 30. Rede de Adolescentes, às 19 horas. E Cultos, às 9 e 30 e 19 horas. Terça, quinta e sexta-feira, Células, às 20 e 30. Quer ficar por dentro das atividades da Igreja? Então curta nossa página no Facebook e também assista as mensagens dos cultos em nosso canal do YouTube. Música 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 Música